A ideia dessa, que não é nem bem uma palestra, acho que em formato de palestra normalmente é mais expor algum conteúdo pertinente, a área e tal, originalmente essa apresentação para a semana do Fonte, que foi o evento online em Kitsou, que era um minicurso, e aí o Nilton me convidou para fazer uma apresentaçãozinha aqui para vocês, só que como é palestra, lá foi um pouco mais dinâmico, porque aí, pelo fato de ser minicurso, dava para, tem que ter mais tempo, eram cinco horas, eu acho, então hoje é mais uma apresentação de uma ferramenta, e essa ferramenta é bastante útil para quem quer programação, porque toda a programação dela tem uma parte que é, eles chamam de low-code, a denominação, que seria assim, é uma parte do, vocês vão ver que tem dois ambientes, um ambiente, a interface de fato, onde você arrasta os bloquinhos e vai construindo essa interface, um botão, uma barra de rolagem, ou um dispositivo que você vai usar do hardware de celular, por exemplo, acelerômetro, um bluetooth, enfim, E a outra parte, depois que você fez essa interface, é a lógica, né, de como vai ser, com esses elementos que você colocou lá, eles vão funcionar ligados um ao outro, né, interconectados, e aí, lá você vai fazer uma programação, mas você não precisa de nenhuma linguagem de programação específica, né, você tem uns bloquinhos e você vai conectando, você tem que ter um entendimento de lógica, mas não de nenhuma linguagem específica. Então, primeiramente, quem é que sou eu, né, quem é que é, como eu falei, alguns de vocês aí já foram meus alunos lá em Afogados, outros trabalharam comigo aí, né, no campus, os que não me conhecem, acho que talvez seja mais útil, né, saber quem sou eu. Eu fiz graduação de engenharia elétrica com ênfase em eletrônica e controle automação em Campina Grande, né, eu fiz duas exemplas de lá, claro, o sistema de ênfase, é diferente de alguns cursos superiores, que é só o, de fato, eletrotécnico, eletrônico, enfim, o símbolo aí, né, o logo mais pertinente à apresentação é esse item embedded, né, Eu trabalhei dois anos como bolsista de P&D em Campina Grande, com dispositivos móveis, né, com o desenvolvimento de dispositivos móveis, na época era com a Nokia, né, faz dois anos, faz dois anos que eu sou professor do Estúdio Pão Geral, né, amanhã faz dois anos, é de 15 de agosto que eu tomei posse. E comecei lá em Afogados, eu sou professor em Afogados nesse meio tempo, né, nesses dois anos, e acho que desde abril eu tô em Garanhuns agora, eu sou professor do campus Garanhuns. É, a UFPE é o local onde eu fiz mestrado, eu sou mestre em engenharia elétrica, aí na parte mais de eletrotécnica, né, só que eu puxo muito minhas pesquisas mais por parte de aplicação de modelos computacionais, de utilização de elementos finitos, coisa nessa linha, pra resolver problemas de eletrotécnica, né, eletrotécnica pura mesmo. E tô fazendo doutorado lá, tô terminando, espero terminar daqui pro fim do ano, né, devido à pandemia eu não pude fazer os experimentos lá, mas eu acho que vai dar tudo certo. Esse CONSTDEL é uma consultoria de transmissão de energia, que eu coloquei aqui, que é um, é mais um meio que o pessoal tá fazendo lá na UFPE pra gente conseguir questões de financiamento de projetos, né, e fizeram essa empresinha. Então, se vocês procurarem meu nome, vai estar associado a isso aí também. O CRE, eu fui conselheiro do CRE, por dois, três anos, no CRE aqui de Pernambuco, aqui em Recife. E a Assistant Tech foi uma empresa que eu trabalhei como engenheiro de campo, né, que eu fazia supervisão de obras, mas ela era na área de proteção de sistemas elétricos. Então, resumo sobre mim. E aí, o que é o Codula, né? Como eu falei no começo, me repetindo aqui, de certa forma, o Codula é essa ferramenta que eu falei pra quem não tem, ou não tem vontade de aprender, de fato, a fazer aplicativos mais com programação e codar e etc. Ou então, pra aquelas pessoas ali que querem fazer um aplicativo mais simples, né, que você não vai precisar de tanta funcionalidade, de uma alta escala, né. Às vezes você pensar em aplicativos muito grandes, assim, tipo o UAP, você tem um número, um servidor com um número de requisições muito alto, é muito sensível que tem que ser analisado, mas com o Codula, não. Não é interessante que você, se você tem o objetivo de fazer algo de alta escala, com alta complexidade, eu não indico que utilize nenhum desses aplicativos, né, que eu vou mostrar hoje também, pra esse tipo de coisa. E pra que que serve, então, Diego? Já que você tá falando aí que não é indicado pra, se eu quiser fazer meu iFood da vida. É, pra aplicativo mais simples, né, principalmente acho que pro pessoal do curso da gente, né, de eletroeletrônica, é interessante, porque a gente não tem uma base de programação muito grande, e às vezes a gente quer fazer, por exemplo, eu quero fazer um sisteminha que é pra automatizar minha casa. Eu quero fazer um, tem um celular lá, as lâmpadas da minha casa, as câmeras, sei lá, a medida da temperatura, enfim, e eu poder controlar tudo isso pelo celular, via domótica. Nesse sistema, um sisteminha fechado, né, talvez seja um pouco aberto, porque você pode querer acessar isso não localmente, né, você fazer via internet, né, então você vai ter que colocar os dados que forem da sua casa num servidor de banco de dados e acessar esse servidor de banco de dados, mas mesmo assim é possível de fazer com o Codula, né. Se você fizer isso, aí você consegue fazer isso pra, você consegue monitorar a sua casa em qualquer lugar que você esteja, desde que você consiga conectar a internet, né, e aí você faria a comunicação do celular com um microcontrolador, né, por exemplo, com um Arduino da vida, você ia poder pegar e colocar uns módulos relés conectados à saída do Arduino, que vai fazer o gerenciamento das luzes, de acionar e desacionar a partir de acionamento e desacionamento de cada lâmpada, e um módulo Wi-Fi pra poder fazer a conexão desse sisteminha com a rede, hein. Então dá pra fazer esse tipo de coisa com o Codula, é bem simples, eu indico, acho que pros alunos aí que estão com a professora lá de jane agora, não sei como é que tá o calendário aí em Afogados, mas pros alunos de microcontroladores aí, se tiver um projeto, alguma coisa, e vocês quiserem fazer alguma interação com o celular e fazer um projeto um pouco mais elaborado, é possível, né. Teve até o caso dos alunos Henrique e Ricardo aí de Afogados, que na época, isso até virou TCC de Henrique, ele fez uma automação de uma casa, como eu falei pra vocês aqui, né, só que ele fez uma maquetezinha, colocou um Arduino pra controlar as luzes e colocou um servomotor pra abrir e fechar o portão, colocou um sensor de presença pra alarmar se alguém tivesse invadindo a casa, enfim, e aí ele controlava isso pelo celular, e aí ele utilizou, ele não utilizou o Codula, ele utilizou o Tancable, que era o outro aplicativozinho que eu vou mostrar aqui também, mas é muito parecido um com o outro, eu vou falar porque que eu mudei, né, tanto que no... eu fiz uma postila pra vocês aí, que foi aplicada, eu vou disponibilizar pra vocês, que foi aplicada no minicurso que eu dei, só que lá era o Tancable, mas a diferença é muito pouca, né, eu vou explicar porque que eu mudei, mas não tinha, não tem tantas diferenças entre um e outro não, se você souber mexer em um, você acaba sabendo mexer no outro, né. E aí de onde veio aí, né, dessas outras plataformas? O Codula e o Tancable, eles são crias, né, são braços, né, derivações desse Meet App Inventor, né. Na verdade, esse projeto do Meet App Inventor começou na Google, o pessoal do Google queria fazer uma plataforma que democratizasse, vamos dizer assim, né, popularizasse a utilização de desenvolvimento de aplicativos, porque o Google é muito interessante, porque se alguém tivesse desenvolvido um aplicativo muito bom, eles podiam ir atrás dessa pessoa, entendeu, que tá, às vezes a pessoa tem uma ideia muito boa, só que não tem o conhecimento técnico pra implementar, então pra eles era interessante desse ponto de vista. E aí eles embarcaram, eles incubaram, seria o termo correto, essa empresa no Google, e depois fizeram um convênio com o MIT, né, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, pra deixarem desenvolvendo lá. E aí tem um tempo, acabou que, acho que em 2012, eles passaram de vez pro MIT. E aí tem esse MIT App Inventor, até hoje, né, também nesse mesmo estilo que a gente vai ver hoje. E esse daqui, a maior vantagem dele, assim, é porque é tudo de graça nele, né, ele é a ferramenta mais limitada, mas ele é totalmente de graça. Se você for utilizar lá, você faz o cadastro e utiliza. Esse segundo que tem um castorzinho aqui, deixa eu ver se eu mostro aqui, que tem um castorzinho aqui, esse é o Tankable, né, era o que eu usava antigamente. Antigamente não, até três, quatro semanas atrás. Que aí eu fui fazer o minicurso e acabei estudando e encontrei o Kodula, né. O que é que acontece com o Tankable? O Tankable Classic era muito bom. Eu acho que o Kodula hoje se parece muito com o Tankable Classic, que era a primeira versão, né. E como é que surgiu o Tankable? O pessoal do MIT tinha dois caras lá, que eu não lembro o nome deles, tem lá na apostila, mas tinham dois desenvolvedores desse projeto aqui, que eles pegaram e começaram a perceber que o pessoal estava utilizando muito esse tipo de ferramenta para desenvolver aplicativos não só acadêmicos, né. Tanto acadêmicos quanto comerciais, enfim. E aí eles resolveram sair e fazer o Tankable de maneira mais profissional, né, com algumas ferramentas a mais. Então o Tankable tem mais ferramentas do que o Invento. E aí começou com o Tankable Classic, que é o que se parece muito com o Kodula. E depois, hoje, você não tem mais o Classic. Desde 20 de julho desse ano, mês passado, eles proibiram de novas contas, né. Quem tem a conta antiga ainda pode usar, mas eles vão fechar o sistema. E aí você vai poder usar só o Tankable X-Plataform, né. Que essa vantagem, a vantagem deles, do X-Plataform, é porque normalmente esses aplicativos que a gente, que essas ferramentas aqui, elas desenvolvem um executável para Android. E esse X-Plataform, ele coloca para Android e para iOS também. Para as duas, se você for fazer um aplicativo para iPhone, quanto para Android. Aí você tem algumas vantagens, né. Por exemplo, essa, né, do X-Plataform. E tem uma quantidade maior de ferramentas do que o Invento. E qual é a desvantagem? É porque se você não for para a plataforma paga, né, para a parte paga, você vai ter muita limitação, né. Seu aplicativo vai ter uma marca d'água, do Tankable. Você só tem direito a 100 megas, eu acho, de armazenamento. Você não pode criar projeto privado. Então, temos uma série de problemas. E aí você vai para o, se for o caso, você vai para o pago. O problema do pago é que você vai pagar 25 dólares por mês, na mais barata, né. E aí, dependendo da quantidade de usuários ou da quantidade de aplicativos que você for fazer, aumenta esse valor. O Codular, ele tem basicamente as mesmas funcionalidades do Tankable, do X-Plataforma, só que ele só faz o executável para Android. Ele não faz o executável para os sistemas da Apple. E qual é a vantagem? A vantagem é porque ele é free, até certo ponto. Como assim? Se você fizer um aplicativo que não for monetizado, então ele é totalmente de graça. Você pode usar tudo e é tudo de graça. Agora, se você colocar monetização no seu aplicativo, seja por AdSense, ou seja por propaganda, ou seja por cobrar mesmo mensalidade, enfim, aí eles vão querer uma porcentagem da receita que o aplicativo gerar, né. Aí tem que olhar lá a porcentagem, porque varia também com o tamanho do aplicativo e da quantidade de usuários. Mas acho que para as nossas aplicações aqui, eles se enquadram melhor justamente por isso, por não ser totalmente de graça, se você não vai fazer algo monetizado, né. E essas que eu falei até agora são os low-codes, né. Por que é low-code? Porque apesar de você precisar de pouca coisa de programação, você tem que saber um pouco de lógica para poder utilizar a ferramenta, né. Não é direto assim, não. E tem esses aqui que eu coloquei do lado direito, né, que são no-code. Esses aqui vocês não precisam saber programar nada, né. Tem o Bubble, o Glide e o AppSheet. Só que eu acho que só o Glide tem versão free e é bem, bem limitado mesmo. Esses aqui você só tem a parte de interface, você coloca a interface como você quer e aí ele vai e acaba fazendo as conexões, as associações já, né. Você não precisa de fato programar esses aqui. Mas são bem mais limitados e essa questão do... Porque normalmente esses no-code, quando você faz um negócio aqui, é justamente para ter um servidor web, para ser monetizado. Então eles já vão com esse pensamento, entendeu? Então é mais complicado. Mas não sei se você quiser fazer um projeto que você vai monetizar também, né. E aí queira interface web e que vá monetizar. Aqui, eu vou abrir aqui, eu já abri o navegador. A gente tem aqui, ó, alguns aplicativos que foram desenvolvidos com o Tancable, né. Vocês estão vendo aí? Deixa eu ver se vocês estão... Acho que vocês estão vendo. Fica com feedback aqui para mim, né. Então teve alguns aplicativos aqui, ó. Os 19 melhores aplicativos do Tancable, né. Mas se está no Tancable aqui, para o código lá, é bem... É factível também. De 2019. Então o cara fez aqui, ó. Esse aqui. Ele fez um cardápio vegetariano. Acho que provavelmente aqui tem... Tem o valor do custo, né, de você fazer esse prato aqui. E aí você tem a receita do prato e tal. Tem esse aqui. Que esse aqui é mais para quem quer... É um aplicativo de academia, né. Então, academia é de despesas pessoais, né. É como é o nome. De educação financeira, essas coisas assim, né. E aí você tem aqui, ó. Para calcular e tal. Esse outro aqui é uma previsão do tempo. Que o rapaz fez aqui com o Tancable, né. Com o sisteminha para... Essa previsão do tempo. Aqui, ó. Esse donut shop. É um joguinho, né. Um joguinho para você sair customizando aqui seu donut, né. Sua rosquinha. E aí você vai jogando e vai ganhando um ponto e tal. Esse aqui não está aparecendo. Está meio blusado. Mas pelo nome aqui... Deixa eu ver aqui. Ah, é uma plataforma de uma universidade. Da biblioteca de uma universidade aqui, ó. Que aí deve ter os livros e tal. Esse aqui do Brasil é um jogo da forca. Não dá para ver aqui. Deixa eu ver se eu recarrego aqui para ver se aparece aqui. Fez um jogo da forca aqui. Se eu quiser baixar o jogo no Google Play, ó. Aqui você vai, né. Aparecendo as palavras e você vai jogando. Aqui é uma rádio online, né. Lembrando que todos esses... A gente vai ver que tem vários e vários... Várias e várias funcionalidades já embutidas, né. No Kodula e no Tankable também. Então, tem várias aplicações aqui que o cara colocou aqui. Que ele colocou aqui no... Nesse blog aqui, né. O link vai estar aí. Posso passar a apresentação para vocês. Se vocês quiserem ver mais detalhes depois. Deixa eu abrir aqui. Continuar. Faltou tudo com isso. E aí, se você quiser, de fato, fazer alguma coisa mais... Mais séria, né. Digamos assim. Aí você vai ter que partir para a parte de programar mesmo. Você vai ter que aprender uma linguagem específica. Seja ela... Ou o JavaScript, ou o próprio Kotlin aí que está aparecendo. Enfim, o objetivo é ser linguagem geral de desenvolvimento mobile, né. Que aí, de fato, vai ter que... Vai entrar em um caminho que é bem mais profundo, né. Mais coisas que vocês vão ter que ver e aprender, né. Então, vamos lá. Vamos começar a usar a ferramenta aqui. O primeiro passo é a gente baixar o aplicativo do Kodula no... 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 Porque aí eu acho que aparece o meu rosto, né. Aí fica com a câmera e aí eu posso mostrar para vocês. Eu tenho como compartilhar a tela aqui, é um aplicativozinho, mas eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver se vai dar para vocês verem. Ó. Aqui tem... Não sei se dá para ver aí. Esse é o Kodula Companion. Esse é o aplicativozinho que tem do Kodula, né. Vocês vão ter que... Vocês teriam que, se vocês quiserem usar, baixar na Google Store e colocar esse Kodula Companion aqui. Para que serve esse aplicativo? Esse aplicativo é porque você vai desenvolver um programa no Kodula, você não precisa necessariamente baixar esse programa para o seu celular para testar. Então, ele faz uma sincronização do computador com o celular e você pode testar direto no celular aqui utilizando esse aplicativo. Você precisa gerar um APK para baixar e poder testar. Então, vamos lá. O segundo passo que eu botei aqui foi entrar no site do Kodula e eu... Aqui eu tenho que compartilhar a tela com vocês. Pronto. Você vai lá no site do Kodula. Kodula. Pronto. Esse é o site do Kodula, né. Você pode... Tem aqui o pricing, né, que seria... A parte paga. Aí ele diz aqui que os aplicativos que não tem ad, né, não é monetizado, ele é livre para sempre, né. Ele escreve aqui. E os aplicativos que são monetizados, aí ele tem uma porcentagem aqui, né. Ele diz que vai pegar uma porcentagem dos seus ganhos, dependendo do aplicativo. Vamos lá para o começo. Então, eu posso colocar aqui, ó, Create Apps, né. Aqui é para criar um aplicativo. Ele abriu outro, eu vou botar share this tab instead. Pronto. Tá aqui. Aqui só tem um projeto meu, né, que é um projeto que eu vou mostrar para vocês depois. Que é esse BT Ard, né. Porque é um projeto que eu fiz com um celular se comunicando com o Arduino via Bluetooth para acender e apagar uns ledzinhos. Só para vocês terem uma ideia de como é possível fazer. Então, eu vou aqui, né. Se vocês não forem... Se vocês não tiverem... Porque no meu caso aqui eu já fui direto no... Na minha conta, né. Mas é só vocês terem uma conta no Gmail. Uma conta do Google. Não sei se no Facebook loga também. Sei que no Google loga. Mas é só fazer uma continha e aí você tem acesso. E aí vamos aqui em Create Project, né. Então, eu vou criar um projeto novo aqui, ó. E eu posso botar o nome aqui. Eu vou botar o nome de exemplo. Aqui eles perguntam algumas coisas, ó. Se você quer mudar o tema. Qual é a versão do Android que você vai estar utilizando. Eu vou botar essa API 19. Que é a mais antiga. Porque meu celular é antigo. E aí não vai ter problema para rodar. Mas se você quiser colocar numa... Se você quiser adicionar um pacote também. Adicionando... Se você quiser utilizar uma versão do Android mais novo. Não tem problema, não. Tá fina em cheio. Ele vai começar aqui. Vou mostrar para vocês o ambiente de programação. Pronto. Olha só. Esse é o primeiro tela que eu falei para vocês, né. Aqui você tem o que ele chama de designer. Aqui, né. Que é justamente o design. Para você sair arrastando. É tudo... O pessoal chama de drag and drop, né. Que é arrastar e soltar. E está tudo aqui. Então, a gente tem uma telinha de celular aqui, ó. No meio, né. Screen 1. E aqui, desse lado esquerdo. A gente tem todas as funções, né. Então, a gente vai ter layout, né. Tem a parte de interface com o usuário. Aqui, esse primeiro. Aí tem botão. Tem um checkbox, né. Se você for colocar. Circular progress. Que é aquele negocinho que fica de carregando, né. Custom progress também. Para pegar uma data. Enfim. Você vai ter uma lista aqui de... De funcionalidades aqui. Slider. Enfim. Switch, né. Aqueles que você... Liga ou de riga, né. Aí você tem a parte do layout. Essa parte do layout é como você vai dispor os elementos na tela, né. É mais nesse caso aqui. Eu quero que seja uma matriz. Eu quero que tenha um alinhamento horizontal. Assim vai, né. Tem a parte de mídia aqui. Então, a gente tem aqui. Ou se eu quiser tocar um áudio. Ou se eu quiser gravar alguma coisa com a câmera. Ou usar a câmera para tirar uma foto. Tem um... Audio pick, eu acho que na verdade é um... É para você selecionar o áudio a ser utilizado, né. Como tem no Spotify. Às vezes você tem as fotinhas dos artistas e tal. OCR, que é reconhecimento com a câmera, né. Player, QR Code, som. Speech Recognizer. Que é... Ele reconhece, é reconhecimento por voz, né. Então, tem um monte de coisa aqui já implementada. E não é difícil de utilizar, não. Você arrasta para cá e a gente vai... Eu vou fazer uns exemploszinhos aí. Vocês vão ver. Tem a parte de animação e desenho, né. Se você quiser fazer um joguinho, por exemplo. Aí você vai usar muito isso aqui. Você vai ter que usar um canvas. Canvas é uma tela que ela fica dando um refresh, né. Ela fica... Então, assim... Então... um entor de imagem, um sprite, né? Isso aqui são os sprites do joguinho. Para quem não sabe, o joguinho tem uns sprites aqui. Tem até um negócio que eu vou mostrar para vocês aqui, que é uma das ferramentas que a gente pode utilizar para fazer aplicativos em geral, né? Isso aqui é mais para jogo, né? Ou para o game art. Então, aqui a gente tem vários sprites. O sprite é esse aqui, tá vendo? São sprites, pequenos sprites, né? Ah, se bem que não está mostrando aqui, não. Vou botar share, deixa o teto em teto. Pronto. Isso aqui são sprites. Por exemplo, tem um sapo aqui. Posso procurar alguma coisa aqui, se eu quiser. Deixa eu botar um... Outro sitezinho que vocês podem achar em sprites é o... Esse aqui é mais como sprites, se for o caso, né? Mas para ícone, você quer fazer um íconezinho, né? Aqui eu já tinha posto bola, mas... Aqui tem um monte de ícone, ó. Está vendo? Isso aqui também é tudo free, né? Então, vocês vão ter problemas com direitos autorais e tal para utilizar isso aqui. Posso procurar outra coisa aqui. Vou botar a lua. Quero para eu estar olhando lá no outro. Com aquelas luazinhas aqui, ó. Então, se você quiser utilizar algum desses desenhos, né? Algum desses sprites aí para o joguinho, se você só não fazer o jogo. Enfim. Tem outro também. Tem três, né? Aqui tem esse que é... Mas esses são mais animações, né? É o Loaded Files. Vocês não se preocupem tanto com... Orar ou aprender esses sites aí. Porque, como eu falei, tem uma postilha. Eu vou... Até se for o caso, eu coloco... Deixa eu colocar logo... No chat para vocês. Se você quiser. Essa postilhazinha que eu fiz ali. E aí tem todos os sites que eu posto aplicativo. Então, tem animações aqui, ó. Vou pegar a animação do Covid. Covid-19 aí. Da pandemia. Você quer fazer um aplicativo com a... Aqui tem uma animaçãozinha do Covid. Sei lá. Seja um informativo da sua cidade. De quantidade de pessoas infectadas. Quantos já se curaram, né? Deixa eu aparecer aqui. Porque a internet não está colaborando tanto, não. Então, tem esse aqui. Que é duas mãozinhas. Meditou temperatura. Se eu quiser fazer uma cartilhazinha. É esse efeito. Ações aqui. Que também são free, né? Então, vamos lá. Tem aquele site lá que eu mostrei, né? Com as ferramentazinhas mais de arte. Que tem, né? Para vocês utilizarem. Que tem... Não tem problema de direito autoral, né? Eu mandei aí para vocês. No chat. A postila, né? Vocês pegaram a postila. Sim. Vamos dar continuidade aqui, né? Você tem aqui a telinha do celular, né? Nessa parte de design, né? Que aí é onde vocês vão mexer aí. Colocar. Arrastar. E puxar e arrastar. E colocar... Os componentes da sua tela. Como eu falei aqui. Você tem muita coisa já pronta, né? Então, você tem a parte de leal. A outra parte de mídia. Se você quer mexer com a parte de foto. Aqui. Foto, vídeo. Som. A parte de animação e desenho. Não sei se chegou a parte aí, né? Que foi quando eu mostrei lá o sitezinho com os sprites, né? Que são aqueles desenhozinhos que o pessoal faz para fazer jogo. E aí você tem o canvas. Esse canvas aqui é porque você tem a telinha que vai atualizando, né? Eu fico meio perdido assim porque eu não sei o que é que chegou para vocês e o que é que não chegou. Mas eu vou dar uma resumidazinha aqui. Aí a parte de mapas, né? Se você quiser mexer com o Google Maps. Os sensores do celular em geral, né? O código de barra, o acelerómetro, enfim. A parte de social, né? Que é a parte de você utilizar aí compartilhamento. E-mail, enfim. Também, né? Essa parte de storage é uma parte de... Que você vai poder mexer com algumas ferramentas de banco de dados, né? E aí, naquele exemplo que eu falei logo no começo da palestra. Eu falei de você ter... Você pode monitorar a sua casa, por exemplo, com o celular. Fazer uma aplicação de domótica. Aí você pode guardar as variáveis da sua casa num banco de dados. E acessar o banco de dados pelo celular. Aí você consegue tanto acender e apagar, né? As luzes da sua casa em qualquer lugar que você esteja, né? Quanto... Se você tiver um sistema de câmera, é ver pela câmera quem é que está lá. E essas informações vão ser mandadas para um... Para um servidor, né? De banco de dados. E aí você consegue pegar também. Essa parte de utilities aqui, né? Tem mais coisas aqui. A parte de animação. Alguma coisa extra que tem que eles colocaram aqui, né? Componentes dinâmicos. A parte de conectividade, que eu vou acabar utilizando com vocês hoje. Tem um Arduino aqui. Eu nunca nem usei esse Arduino. Não sei exatamente o que faz, né? Mas o que eu utilizo é esse do Bluetooth. Que a gente vai fazer um... Um exemplozinho conectando o Arduino com... Via Bluetooth. E a parte de Google aqui, ó. É isso aqui que eu estava falando. Que eu falei do Firebase, né? O Firebase é esse banco de dados. É um banco de dados atualizado em tempo real do Google. E aí é a mesma ideia. Você vai lá... Deixa eu abrir aqui. E aí eu compartilho com vocês aqui. Aqui, do Firebase, você pode fazer aqui... Isso aqui é um banco de dados do Google. Que vocês podem fazer o cadastro também e utilizar, né? Para quem... Que era utilizar. Ele usa a JSON, né? Que é JavaScript que é utilizado aí para... A parte de salvar as tags, de salvar o que que... As informações de maneira geral, né? Então, quem quiser dar uma olhada lá como é que funciona a parte de... Escriptação por JavaScript. E aí, já consegue utilizar melhor. E eu fechei... Espera aí. Eu fechei a... A janela. Deixa eu botar aqui. Uma guia do Chrome. Molucro. Pronto. Voltando. Então, vamos fazer... Ah, eu tenho a parte de Lego Mindstorms também. Aí, quem tiver o kitzinho do Lego, né? Quisa fazer um aplicativo para se comunicar. E tem essa parte de extensions. Essa parte de extensions é se você quiser importar uma extensão. Então, alguma extensão, algum pacote que alguém já colocou na internet e não tem no... No Codular, né? Você pode importar e utilizar aí. Então, vamos lá. Vamos fazer um aplicativo... Sim, além desse lado esquerdo e dessa telinha, né? Que é onde você vai ter os componentes. Aqui você tem do lado direito, aqui, ó. As propriedades dos componentes, né? Quando a gente vai começar a mexer. Por exemplo, aqui, ó. Tem as propriedades da tela. Então, eu posso fazer um... Essa tela aqui, eu posso fazer um about, né? Sobre o que é essa tela. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu achar... Não sei se é que nem um... Screen on. Ou não. Você pode aqui setar o background, né? A cor de fundo da tela. Qual vai ser. Aqui o alinhamento, né? Onde é que vai estar os... Os... Os elementos são onde ele vai ser colocado, né? Primeiro aqui tá sendo da esquerda pra... Em cima, né? Então... E aqui eu tenho o... O nome do aplicativo. Tem um monte de coisa aqui também. São as propriedades em geral de... Utilizar o... O... É... Desse objeto aqui, né? Nesse caso aqui é a tela. Se eu arrastar alguma coisa pra cá... Deixa eu pegar aqui. Usei a interface. Vamos começar com o mais simples. Vamos botar um botão, né? Se eu trouxer um botão pra cá, ó. Você tem a parte aqui, ó. Pronto. O alinhamento, como aqui o alinhamento tá... Tá... Como eu falei ali, é... No topo e na esquerda, ele começa aqui, né? Mas aí eu posso mudar isso aqui. Ou eu mudo aqui, né? Deixa eu achar aqui isso. Cadê a lag? Tá? Screen Properties aqui. Eu posso mudar aqui, né? Botar Center. E Center. Aí o botão ficou centralizado agora, tá vendo? Ele não tá mais lá em cima. Tá aqui. E aí eu posso pegar, clicar no botão aqui, ó. Essa aqui é a árvore de componentes aqui, ó. De todos os componentes. Por enquanto eu só tenho uma tela e o botão. Então, eu posso pegar aqui, ó. E fazer... Mudar aqui. Vamos lá. Vamos... O tamanho, né? E a largura do botão aqui, se eu quiser. Posso mudar a fonte também. Se eu quiser mudar a fonte aqui. Tem umas opções de fonte aqui. Deixa eu ver. Esse aqui, esse aqui. Vou botar esse aqui. Posso mudar o tamanho da fonte também, né? E posso montar o texto, ó. A primeira aplicativa aqui eu vou fazer... Como eu coloquei lá. Não. Aperte. Não. Aperte. Esse botão. Pronto. Aí ficou aqui, ó. Vou aumentar aqui o tamanho, se eu quiser. Aqui tá como automático, né? Eu posso botar few parent. Ah, esse aqui não fica muito bom, não. Se for aqui, ele vai pegar a tela toda. Deixa eu botar... Deixa eu botar aqui, pronto. Aqui eu não sei se ele... Se é como... É... É... Semelhante. Eu posso colocar o número de pixels aqui, se eu quiser também. Como eu fiz agora. Eu fiz aqui, ó. 90 pixels, né? Será que ele pega a porcentagem também? Vamos ver. 90... É... É, bem. Vou pegar a porcentagem contra o pixel, né? Só que 90% é muito. Eu queria 90% nesse aqui, ó. 90%. Aqui eu vou botar 30%. 50%. Pronto. Então, o nosso botãozinho vai ficar aí, ó. Pra não apertar. E aí eu vou mudar a cor aqui. Vamos colocar a cor de fundo. Totalmente preto, né? Porque aqui não tá totalmente preto. Totalmente preto é... 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer assim ou posso... Aqui, ó. 7. Se me quer ver o papel... Ah, totalmente preto não é... Ah, isso é a transparência. Foi mal. É... Deixa aqui mesmo. Não tava. Se eu pegar aqui. Pronto. É tudo zero. Tudo F é branco. Deixa aqui. Pronto. Agora tem um botão preto. Né? Posso aumentar um pouquinho a fonte aqui. 18. Pronto. E vou botar em... Negri. Então aí, pra esse primeiro exemplo aqui que a gente vai fazer... Eu vou fazer dois, né? Porque desses probleminhas aí, tá meio sem tempo. Esse botão aqui, né? Então a gente tem na nossa interface só um botão. E aí você vai lá em Blocks. Onde vai ter Blocks aqui é essa parte que você vai ter a parte de programação. De fato, você não vai precisar de nenhuma linguagem, mas você vai ter que arrastar os bloquinhos aqui, ó. E aí ele separa aqui, ó. Aqui é Built-in. Built-in é tudo que ele já tem de... Já tem pronto aqui, né? Estrutura de controle, de repetição, a parte de texto, de string, né? A parte de matemática, enfim. Então, por exemplo, aqui em control, ó. Se eu tiver um if aqui, ó. Tem o if, o for, né? Pra quem estudou programação aí, já conhece mais ou menos aí essas... Essas palavrinhas aí, né? Que são as condições, né? Os comandos de controle de fluxo. Então você tem aqui algumas outras coisas, né? Pra cada número de um a tanto, de tanto a tanto, né? Fazer isso aqui e repetir das vezes. É como se fosse outro tipo de for aqui que tem, né? E aí tem a parte aqui de matemática. A parte de lógica, se eu quiser alguma coisa true, né? Que é verdadeiro ou false, que é falso, né? Se você quiser comparar se tal coisa for verdadeiro, faça isso, enfim. A parte de matemática também, só que aqui é de soma, subtração. Aí tem cosseno, seno, se você quiser utilizar. Essa parte de texto é mais a parte de strings, né? Você utilizar, de fato, textos, né? A parte de listas, né? Quem quiser utilizar uma lista, aqui, ó. Se eu quiser ver se a lista tá vazia, se você quiser ver o tamanho da lista, adicionar entre a lista, enfim. Tá de dicionário, né? O dicionário é muito utilizado lá no... É como uma lista, né? Na verdade, é muito utilizado em Python. Esse conceito de dicionário. Cores, né? Cores das coisas aqui. Eu posso pegar ou uma cor pronta dessa, ou eu posso fazer uma cor aqui, né? Aí, pra vocês fazerem uma cor, vocês podem utilizar... Essa questão de cor, deixa eu mostrar outro site aqui, né? Tem dois sites aqui, tem o... Deixa eu usar essa aqui, vem esse aqui, que é o Color Supply. É... Color Supply. Aqui. Esse site aqui, se você não tem nenhuma noção de... De design, né? É muito bom, porque... Se você quer combinar as cores aqui, você bota aqui, pick. Que é favorite, se tem algum que precisa ver. Pronto. Ele usa esse... Esse... Esse círculo, né? Que tem um círculo de cores. E aí você tem as combinações aqui, ó. Que ele sugere, ó. Se eu quiser, por exemplo, alguma coisa... Eu posso mudar a cor aqui também, né? Posso chegar... A cor complementar, né? Então, se eu utilizar essa teoria de cores complementares. Aí vai ser laranja e esse azul aqui. Mas eu posso mudar, né? Eu posso não querer cores complementares, segundo o círculo de cores aqui. Eu posso querer análogas, né? Uma que é mais junto a outra. Então, eu fiz um negócio aqui, ó. Então, tem vários em azul aqui, né? E aqui embaixo, ele dá o código de cada cor que ele tá utilizando, entendeu? Então, você pode pegar esse código, copiar e colar aqui, ó. Só que aqui ele tá em decimal, né? Que é de 0 a 255. E aqui ele tá em hexa. Então, ou... Não sei se aqui ele dá suporte pra hexa. Mas aí, se não der, aí vocês utilizam os conhecimentos que vocês adquiriram aí em eletrônica digital. Sobre convenção de base numérica aí de decimal pra... Pra... De hexadecimal pra decimal. Enfim, aí tem outros tipos aqui, né? Triadinho. E aí, ele faz e você consegue ver bonitinho aqui, né? Umas combinações de cores mais legais. Se você não souber, como na cor feito eu, né? Eu não sei. E tem esse que é o... Tem outro também que é o paletom. Palet... Paletom. E aí, né? É bem parecido também, né? Ele tem um círculo aqui, você vai mexendo. E aí, você... Tá mudando aqui o... Se você quiser aqui, ele gera uma paleta de cores também. E aí, você pode clicar aqui, ó. E aí, mudando. Esse aqui é mais difícil de usar, né? O outro é mais facinho. Vamos voltar pra cá. Pronto. Então, a gente tá na parte aqui, né? Quando a gente colocou aquele botão, ele aparece aqui, ó. A lógica dele, ó. O bloquinho dele. Então, quando eu clicar aqui, vai ter todas as funções do botão já, ó. Você não precisa ficar criando função, né? Como eu falei, a ideia é que tudo esteja pronto aqui, né? Você vai fazer só a lógica. Então, ó. Tem que saber um pouquinho de inglês aí. O Tancable Classic, ele tinha a versão em português, né? Com tudo em português. Não sei se o código lá tem. Eu não consegui encontrar quando eu mexi. Mas aqui, por exemplo, ó. É quando o botão 1, que foi esse botão que eu fiz, for clicado, né? For pressionado. Eu trago pra cá, ó. Você solta, ele fica aqui. E aí, o que eu vou fazer quando o botão 1 for pressionado, né? Eu vou pegar e mudar o... Uma propriedade do botão, né? Então, tem aqui, ó. Esses... Tem um verdinho, né? O verdinho é uma propriedade em si. É um get, né? Seria só um get pra você pegar aquela propriedade. Tipo, eu quero saber qual é a cor de fundo. Tá aqui. E tem o set. O set é o contrário. Ele seta a variável, né? Então, ele seta a cor ou a variável do interesse, né? Então, eu posso trazer pra cá, ó. Setar. E aí, ele cola aqui, ó. Tá vendo? Ele faz um cliquezinho. Então, se eu apertar o botão... Deixa eu ficar com isso aqui ainda. E eu vou mudar, ao invés da cor de fundo, eu vou mudar... É, se bem que a cor de fundo também, né? Então, vamos mudar a cor de fundo aqui. E a gente vai lá em cor, né? Cadê... Colors. E eu vou botar... Eu vou botar vermelho. Não tem o vermelho vermelho. Não tem esse aqui, né? Não precisa fazer. Pronto. Então, deu tudo certinho aqui. Então, se eu apertar o botão, ele vai mudar a cor. Mas eu não quero usar que ele mude a cor, né? Eu quero que ele mude a cor e o texto que tá lá. Então, vamos lá. Então, a gente vem aqui também, não. Lá no botão tem as coisas do botão, né? Ah, as propriedades do botão. Então, tem aqui, eu acho que tem algum de fonte aqui, ó. Tamanho, visibilidade, rotação na... Tamanho da fonte, tipo da fonte. Cadê o... O... Deixa eu ver aqui o nome qual é no designer. Tem aqui... Text. Text que eu tô procurando. Botão. Vamos pegar... Eu vou botar qualquer set aqui. Também é só arrastar aí. Botar aqui. E aqui eu venho em text. Pronto. Mais fácil do que achar, procurar lá. Só que agora o texto é um texto, né? Então, tem que vir. Obviamente, né? É um string, né? Eu vou mudar o texto lá. Tá sendo exibido. E aí, lembra que tava lá escrito... É... Pra não apertar o botão, né? Então, vou mandar agora. Por que você apertou? A gente tem isso aqui. É um programinha bem simples, né? E aí, o que que eu faço agora? Com o programa novo pronto. Aí, agora você vai utilizar o Companion, né? Você teria duas opções, na verdade, né? Você pode chegar aqui e fazer um export. E aí, gerar um APK pra salvar, né? De fato. E você ter o aplicativozinho no celular. Ou você pode utilizar o Companion, né? Que aí, eu acho que vai tá... Cadê? Import, export, teste. Tá em teste aqui. Pronto. Connect via Companion. Eu tô com o meu celular aqui. Eu vou... Deixa eu colocar aqui pra vocês verem nessa tela. Pronto. Ele gerou esse... Esse QR Code. E esse código, né? Que é o código desse programinha. Eu vou agora parar de apresentar. E aí, acho que agora vocês estão me vendo, né? Pronto. Tá escuro pra caramba. Deixa eu acender a luz aqui. Tá uma melhorada. Deixa eu acender essa luz. Deixa eu acender essa luz. Deixa eu acender essa luz. Deixa eu melhorar um pouquinho. Aí, eu vou aqui no Companion. No celular. Que é aquele aplicativozinho que eu falei no começo. Que tem aqui, ó. Tá dando pra ver. E aí, ou eu escaneio com QR Code. Ou eu vou e digito aqui. Então, vamos digitar aqui. E... 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 P... P... W... Ok. Botei certo? Botei. Deixa eu botar a escanear QR Code. Mais fácil. E aí, botou o posto. Aí, que deu um... Deu um bug aqui. Só acontece essas coisas quando a pessoa tá aí. Escanear QR Code. Deixa eu ver se agora vai. É. Tá dando algum problema aqui no meu aplicativo. Deixa eu ver se eu... Vou desinstalar. Instalar de novo. Enquanto vai instalando, eu vou... Fazendo outra coisa. Com vocês aí. É... Deu... Play Store. Enquanto tá instalando, eu vou... Abrir aqui e mostrar outra... Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês. Deixa eu compartilhar a tela de novo. É... Manguei do Chrome. Isso do Paletom. Pronto. Tem outro lugar que aí, se vocês forem fazer algum aplicativo mais bonitão e tal, tem o... Unsplash. Não serve só pra aplicativo não, tá? Mas... Onde vocês conseguem imagens de fotógrafos profissionais de graça, né? Então, são imagens de alta resolução, sem... Sem... Direitos autorais, né? Então, também não vai ter o problema de... De... De processo, enfim. Essas coisas que podem acontecer. Se eu botar aqui, Electronics... Vai ter, ó... Ah, eu vou ver essa mulher aqui com eletrônica, mas... É, se bem que pode estar com... E ainda digitei errado aqui. Electronics. Pronto, agora parece que é um negocinho, mas... Ó... Então, tem várias imagens aqui, ó... De... Que vocês podem utilizar pra alguma coisa... Minha... Pode parecer até esse aqui. Vocês podem utilizar pra... Caso necessitem aí de... De um... De um... De uma foto profissional e tal, né? Então, se for o caso... Deixa eu permitir aqui... Eu reinstalo já o Companion. Deixa eu ver se agora vai funcionar. Vamos lá, deixa eu... Eu vou primeiro testar sem vocês... Não, não vai fazer diferença, não. Então, deixa eu... Parar a apresentação aqui. Vamos lá, de novo. Teste. Conecto o Companion. Escanear a QR Code. Ok. Ainda deu o mesmo problema. Deixa eu ver aqui. Minha sorte é que pelo menos o outro aplicativo... Eu fiz um APK... Eu vou fazer isso. Eu vou fazer um APK desse aplicativo. Deixa eu botar Reset Connection aqui. Fazer tudo de novo. O outro aplicativo eu fiz um APK e tá aqui no celular. Então, não vai ter problema, não. Ok. Ok. É, por algum motivo não tá funcionando. Mas eu vou fazer o seguinte. Pra não ficar sem testar e não ficar sem mostrar pra vocês. O mundo ao vivo é isso. É marcar o teste, né? Deixa eu fazer aqui. Deixa eu fazer aqui. Eu vou fazer pra exportar aqui, ó. Export... Ah, é, não. Cadê? Aqui. Export aqui. Generate Code for APK. Aí ele vai fazer um APK. Opa, não tô mostrando pra vocês aqui, não. Deixa eu compartilhar a tela. Ele tá fazendo aí, ó. Pronto. Aqui tem o APK. Esse... Se vocês quiserem... Vocês podem até baixar esse aplicativo com esse QR Code, né? Vou botar aqui. Cadê o celular? Cadê o negócio de... Aqui, achei. Então, vamos lá. Vamos lá. Esse QR Code. Copy Content. Vamos lá no Chrome. Olá. Vocês não estão vendo isso aqui porque tá no celular. Deixa eu pelo menos tirar a apresentação pra vocês me verem. Pronto. Ele tá baixando aqui. Show. Tá baixando aqui. Abaixou já. Abaixou? Não. Abaixou. Eu botei como exemplo, meu nome. Deixa eu ver se eu acho aqui. Salvar aqui, não. Acho que ele tá capaz de ter salvo. Cadê o Chrome? Chrome. Abrir. Pronto. Instalar. Ele tá instalando aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver se vocês estão vendo só uma tela branca aí, ó. Tá instalando. Pronto. Concluído. Aqui não funciona o Companion. Vamos na Força Bruta, né? Vamos gerar um aplicativo e tá aqui, ó. Tá aqui. Não sei se vai dar pra ver. Tem um casinho aí, ó. E tem um exemplo que eu fiz, né? Vamos abrir. Pronto. Aqui tá aparecendo, ó. Não aperta esse botão. Tá vendo que tem um botão preto aí, ó? Não sei se dá pra ler. Se eu apertar aqui. Pronto. Aí ele mudou, ó. Tá dizendo aí. Porque você apertou o botão. E aí depois se eu apertar, não faz nada, né? Porque não coloquei lógica nenhuma pra fazer. Se eu apertasse de novo. Mas a ideia é essa. Deixa eu aproveitar esses 15 minutos que ainda tem. É até 3h30, tá onde eu sei. Não sei se tem problema com horário. E pelo menos mostrar pra vocês o outro projetinho que eu fiz. Que acho que é mais aderente pra vocês aí, né? Também não se preocupem com relação a... A parte de código. Porque tá tudo na apostila. Então, vocês baixam e podem dar uma estudada depois, né? Então vamos lá no código lá de novo. Vou entrar aqui e compartilhar a tela. Cadê? Apresentar agora. Ninguém do qual? Esse aqui. Pode ser essa mesmo. E aí vamos... Acho que tem um meio direto de eu ir pros meus aplicativos. Os accounts. My account. Ele abriu uma nova. Tem projects. Pronto. Esse BT Ard, né? Foi o do Arduino. BT é Bluetooth, né? Não tá querendo entrar aqui. Entrar do jeito Mobral. Pode lá. Do jeito Mobral é mais rápido. Aqui. Aqui. Ele já entra direto no exemplo aqui, né? No BT Ard. Foi o que eu fiz do Arduino. Ó. Então o que é que eu fiz aqui, né? Vocês estão vendo essa tela aqui. Aqui tem três botões. Na verdade são dois botões. Que é esse botão 1 e botão 2. Que um é do LED verde. E o outro é do LED vermelho. E um é um list picker, né? Que é o BT Connect. Que é justamente quando eu apertar esse botão que tá escrito BT Connect. Ele vai listar todos os dispositivos do Bluetooth que estão próximos. Aí com isso aqui eu consigo localizar os dispositivos do Bluetooth. E fazer a conexão. Aqui na parte de componentes vocês podem ver que tem esse arranjo horizontal, né? Pra eu colocar um botão do lado do outro aqui. E tem o list picker que tá aqui embaixo. O Bluetooth, né? O cliente Bluetooth, né? Que aqui vai ser um cliente conectando com o servidor que eu fiz no Arduino. E o Notifier, né? Que é pra exibir notificações, né? Por que que eu fiz esse negócio de Notifier aqui? Porque se você tentar apertar um dos botões sem estar conectado com nenhum Bluetooth, Aí ele vai dizer, ó, tem que se conectar e tal. Ou então se você... É... Basicamente eu acho que é isso. Eu acho que é um... Blocks, deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui tá um pouquinho mais complexo, né? Que tem um pouquinho mais de blocks. Mas eu vou explicar aqui esses blocks como é que funcionam. Esse aqui, ó. É quando o botão lá, list picker, for pressionado, né? Então se ele for pressionado, antes de você escolher, né? Ou seja, before picking, né? Antes de pegar, né? De escolher. Se o Bluetooth não tiver ativo do celular, né? Então avisar aí, ó. O Notifier é pra isso. Ó, o Bluetooth precisa estar ativo. O chamei pro cara que tá usando o celular saber que não vai funcionar porque não tá conectado. Você tem que conectar com o Bluetooth primeiro. Se não, aí ele vai fazer o seguinte. Ele vai lá no cliente Bluetooth, né? E pega, ele define os elementos dessa lista que ele vai apresentar como os endereços e os nomes dos Bluetooths aqui. Que são os Bluetooths que são próximos. Depois de você selecionar, né? Aí você vai pegar aquele que você selecionou e se conectar, né? Então ele vai chamar o cliente Bluetooth e conectar. Ó, dá um connect. Com o endereço qual endereço? O endereço que foi escolhido na list picker aqui, né? Na lista de... Naquela listazinha. Isso aqui, só pra... Todas essas variáveis aqui, list picker, Bluetooth client, você pode modificar o nome, né? Acho que fica até melhor pra... Se o programa for muito grande, pra você entender, né? O que é cada coisa. E aqui, ele vai chamar aqui, ó, e avisar que foi pareado, né? Pareado, pra quem não sabe, é quando realiza a conexão de dois dispositivos Bluetooth. Mesma coisa aqui, só que aqui agora não é mais a parte de conexão, né? Então essa partezinha aqui desse lado esquerdo aqui é a parte de conexão, né? Do Bluetooth. E essa aqui é o que cada botão vai fazer. Então, quando o primeiro botão for pressionado, né? Ele vai verificar, ó, se tá conectado, né? Porque se não tiver conectado, não tem como ele mandar nada. E aí mandar um texto zero. Depois vocês vão entender por que que é zero aqui, né? Mas eu pego, me conecto, e aí mando o texto zero. E se não tiver conectado, ele avisa, ó, tem que conectar o Bluetooth aqui, ó. Por favor, conecta o Bluetooth. Mesma coisa com outro botão, só que agora ele verifica de novo se vai estar conectado. E aí, se não tiver... Se tiver conectado, ele manda o 1 agora, né? E se não tiver, ele vai avisar de novo que vai ter que conectar com o Bluetooth. E por que 1 e 0, Diego? Seguinte. Eu vou precisar mostrar outra tela pra vocês aqui. Abre logo. Deixa eu colocar aqui. Só tem que parar a apresentação. Só não tem como pular direto, não. Cadê? Cadê? Aí, abriu. Deixa eu botar aqui. Uma janela. Aqui. Share. Pronto. Vocês estão vendo aí, né? Esse é o código que eu coloquei lá no Arduino. Então, eu vou explicar também o código aqui rapidinho. Como eu falei, vocês não se preocupem tanto, porque na apostila tem tudo aí. Então, tenta pegar a ideia geral. Então, eu tenho aqui o include soft serial, né? Que é justamente pra você fazer conexão serial, né? Então, com essa bibliotecazinha que você vai criar essa parte de conexão serial. E aí, eu defino aqui os pinos que vão ser utilizados, né? Aqui você vai ter a parte do Bluetooth TX, né? A parte de transmissão e a parte de recepção do Bluetooth. E aqui, dois pinos. Um pro LED vermelho e outro pro LED verde. Que eu vou estar acendendo e apagando. Aqui o dado que vai ser recebido, né? Vai ser o Bluetooth vai enviar e você vai receber aqui no Arduino. E aqui, justamente, a instância do Bluetooth, né? No soft serial, que vai ser o botão nome do Bluetooth, porque a conexão é via Bluetooth, né? E aí, você define os dois pinos aqui, né? Que é um pino de TX e o outro de RX, que são aqueles defines que eu fiz aqui em cima, né? Então, basicamente, o Void Setup é justamente onde você vai configurar o seu programa, né? Então, ele vai estartar essa parte de comunicação serial. Eu acho que nem precisaria disso aqui. Isso aqui é mais pra conexão serial via USB no computador. E aqui, é a conexão com Bluetooth. Com esse software serial aqui, né? E eu dou um delay aqui de 100 mil segundos. Defino os pinos aqui como pinos de saída, né? E aí, eu coloco os dois LEDs como um apagado, né? Como o low no começo. E aqui, o Void Loop. É bem pequenininho o Void Loop, né? Basicamente, ele vê se tem alguma coisa disponível lá pra ser recebida no Bluetooth, né? Se tá vendo. Se tiver, ele vai ler esse dado. Aí, se esse dado for igual a 1, aí ele inverte o estado do LED vermelho. Se o dado for 0, ele inverte o... Oh, é, tá certo. Se for 0, ele inverte o estado do LED verde. Por isso que lá no meu aplicativozinho lá do... Do... Codular, né? Eu vou ter 1 aqui... Eu vou ter 1 e 0, né? Porque são os números que eu coloquei aqui pra ele reconhecer. Que um tá mandando mudar o estado do verde e o outro tá mandando... Mudar o estado do vermelho. Agora, vamos pra parte que... Que sempre dá errado, né? Vamos testar. Deixa eu tirar aqui. Esse aqui, eu não vou precisar baixar, porque eu já tenho ele no celular aqui. Já tenho ele aqui no... Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Também não se preocupem com a parte de montagem, porque... Tá tudo... Tá aqui, ó. Tá meio bagunçado, mas tá aqui. Não sei se dá pra ver os dois LEDzinhos. Tem aqui o... Driver Bluetooth, né? Que é o HC6. Tem dois LEDzinhos. Aí tem um de visor de tensão, porque... Na pandemia eu fui comprar, comprei a resistência tudo igual. E aí eu tive que... Porque esse dispositivo Bluetooth aqui, ele só trabalha com 3.3, né? Na parte de dados dele. Então... E o Arduino fornece 5 volts de saída das saíras digitais. E aí, então, eu peguei e fiz um de visor de tensão. E coloquei aqui pra poder mandar os dados pro Bluetooth. Não me garra não, Marcos. Isso aí foi aí. Aplicando conhecimento de circuitos. Cadê? Deixa eu achar aqui. O aplicativo que eu fiz foi esse, o BT Ard, né? Então, aqui. Acho que dá pra ver aí as duas... As duas... Os dois botão, né? Basicamente é os dois botão. E aqui embaixo tem o botão pra conectar, né? Aí eu vou colocar aqui, o BT Connect. Aí ele já tá reclamando aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele tá dizendo aqui que o Bluetooth precisa estar ativo. Que não tava ativo. Então eu tenho que ativar o Bluetooth no celular que não tava ativo. Aí eu boto o BT Connect. Ó, pronto. Aí tem aqui, ó, a lista dos Bluetooth que estão aqui próximos. Ó, tá vendo? Essa lista aí. Tem quatro dispositivos que ele reconheceu. E aí eu venho nesse HCC, né? Que é o desse dispositivozinho aqui. HC6. Ele vai teoricamente conectar, né? Conectou. Não deu nenhuma mensagem de erro, tá conectado. Agora eu vou fazer o seguinte. Vocês confiem em mim que eu vou estar apertando o botão do celular e não vai estar... Ó, vocês estão vendo aqui, né? Eu vou apertar pra acender o verde. Tá vendo? Porque o verde acendeu, eu vou apagar o verde agora. Agora vai ser, eu acender o vermelho. Acender o vermelho. Agora eu vou apagar. Agora eu vou acender os dois. Acender os dois. Agora eu vou apagar. E assim vai. Então eu consigo controlar aqui o que tem no celular. Tô apertando aqui, ó. Pelo celular aqui, né? Dá pra fazer... Isso é bem simples, né? Mas isso é uma base pra fazer coisas mais complexas, né? Se você substituir aí esses LEDs aí por módulos relays, como eu falei, e colocar na instalação da sua casa, você vai estar acendendo e apagando as luzes da sua casa com o celular. Então não é tão... Tão complicado, não. Entendeu? Aí dá pra fazer mais coisas também. Tem que ver aí. Mas basicamente era isso que eu ia mostrar a vocês. Deixa eu só mostrar um negócio aqui. Deixa eu abrir aqui. Que eu acho que eu tenho... Aqui. Pra quem não viu... Vou apresentar agora uma janela. Aqui. Fé. Pronto. Aí é a postilazinha, né? É do Tancabon, mas se vocês forem descer aqui, vocês vão ver que... É bem... Bem parecido, ó. O mesmo exemplo que eu fiz, aí você tem aqui, ó, as propriedades, aqui é os dispositivos, né? As funções, a telinha do celular, as propriedades desse lado. Você tem a parte de blocos. Aqui, ó. Os blocos, os bloquinhos, né? E aí tem os exemplos. Lá no final tem outros exemplos que eu fiz aqui, que no Minicurso eu fiz mais exemplos. Mas aqui seria o... Da conexão Bluetooth. E aqui tem... Esse não foi exatamente o que eu fiz, né? Porque aqui só tem um LED. Tá? E ele utilizou outros dois resistores, né? Para fazer essa divisão de tensão. E aí eu tive que fazer com três, né? Porque eu só tinha registro igual. E aqui o código, né? Que é esse códigozinho que eu expliquei pra vocês aqui. Aqui. Aqui eu fiz um pouquinho diferente. Eu botei um botão em cima e um botão embaixo. Mas isso é a mesma coisa. E aqui os softwares que eu mostrei, né? Firebase, então. Os sitezinhos, né? Tem o Canva também. O Canva é interessante, né? Deixa eu pegar só esse resto de... De... Palestra. Languinha do Chrome. Vou usar essa do código lá mesmo. O Canva... Ele é... São paga também. Mas tem muita coisa... Tem de graça também. Eu nem tenho... Eu nem tenho login nessa conta. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar com a minha conta pessoal. E compartilhar minha conta pessoal. Melhor. Quando precisar fazer cadastro. O Canva, ele é um sitezinho. Foi o site que eu fiz essa... Essa apostila aí pra vocês. Vou colocar aqui. Apresentar uma janela. É esse aqui, ó. E aqui tem os designs que eu já fiz, né? Isso aqui era um joguinho que eu fiz lá no... Do mini curso. Essa é a tela de entrada do joguinho, né? E aí eu peguei um fundo naquele site no One Splash, né? Esse fundo do céu. Aí eu peguei esse ETzinho lá no... Mas foi em algum site daquele. Eu fui no Icon. E fiz um joguinho que era um joguinho que... Era um ET que aparecia um planeta aleatoriamente. Você tinha que levar o ET pro planeta. E com um acelerômetro. E aí contava a ponta. Era só isso. Não cheguei a desenvolver mais que isso, não. Mas a ideia do Canva é essa aqui. Você faz uns negócios com um redesign bem bonitinho. Sem muito trabalho, né? Pra quem não manja desses negócios aí. É bom. É interessante. E eu acho que é... Pela apresentação é isso. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Ou qualquer outra coisa aí. Quem quiser perguntar, pode abrir o microfone e perguntar. Quem tiver com vergonha, pode colocar aqui no chat. Ninguém tem nenhuma pergunta? Boa tarde, Newton. Diego, estão me ouvindo? Opa, e aí, mano? Tudo bem, Diego? Tudo bem, rapaz. Inicialmente, eu quero parabenizar o Diego aí pela palestra. É bastante interessante esse tema, essa questão de... da gente poder criar aplicativos, app, de forma mais fácil, né? Utilizando essas plataformas. Então, eu acho que é muito interessante. Eu não sou, assim, muito da área, embora eu desenvolva algumas programações, né? Mas são programações básicas, né? Para hardware, basicamente microcontroladores, né? Não me aventuro muito nessa parte de app, não. Mas a minha pergunta vai nesse sentido, né? Embora sejam umas ferramentas mais simples, né? E eu acho que até alguém comentou aqui. Eu posso, com um pouco mais de conhecimento, e utilizando essas próprias plataformas, desenvolver projetos bem mais complexos, né? Como, por exemplo, a automatização de uma casa, né? Que a gente sabe que, por exemplo, tem startups nesse sentido. Aí, você que conhece mais, está mais por dentro, poderia nos embasar de forma melhor? É possível mesmo, através dessas ferramentas, que na maioria dos casos aí que você mostrou, algumas são grátis, ou outras utilizam apenas um hot, né? Se você conseguir desenvolver e der dinheiro, de fato. Então, você poderia embasar, né? Porque se a gente for no Play Store, para baixar lá qualquer joguinho, a gente vê uma diversidade de joguinhos, né? São vários. Então, se você puder contextualizar para a gente, e de antemão, acho que foi uma palestra excelente. Então, parabéns. Obrigado aí, Marcos. De fato, dá para você fazer todo tipo... Não é indicado você fazer todo tipo de aplicativo utilizando esse tipo de ferramenta, não. Eu falei isso no começo, mas aí eu não sei se cortou, não sei como é que chegou a informação aí para vocês. Para você fazer joguinho e tal, não tem problema não, tá? Mas se você for fazer, por exemplo, um aplicativo de banco, né? Tem algumas questões que, por exemplo, uma questão simples. Até para aplicativos mais tranquilos, né? Você está usando a plataforma. Vamos supor que, de um dia para o outro, o Kodula resolva fechar a plataforma. Não tem mais. Como é que você vai modificar o seu projeto se você quiser adicionar alguma coisa ou tirar alguma coisa, entendeu? Então, tem essas limitações, assim. Se você for fazer algo que vai estar sempre sendo atualizado, ou algo que tem muita escalabilidade, que tem muita requisição. Como eu falei no começo, eu falei, deu o exemplo do Uber e do WhatsApp, né? Que são ferramentas que tem muita gente conectada, é muito tráfego de dados, é muita requisição, é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, entendeu? Então, eu acho que a ferramenta, ela tem os seus limites, né? Para você desenvolver. E aí, você teria que passar para a parte de... de... codar mesmo. E sentar e aprender uma linguagem de programação voltada para isso, tipo um React, um framework qualquer aí para poder desenvolver, né? E aí, você vai ter posse do seu código, vai ser tudo seu ali, e aí, você não vai ter problema com isso. A Gisele perguntou aqui se dá para fazer aplicativos para utilizar no ESP8266. Dá, Gisele? É possível também. Você pode utilizar não só para o ESP32 também, ou para os mil controladores, em geral. Dá para fazer. Não tem tanto mistério, não. Pode ser. Pode ser aí também. Rafaela falou aqui. Agradecer e tal. Conhecimento adquirido, vim visitar a gente. Minha pergunta é se dá para criar banco de dados utilizando o Codular. Vê só. Dá. Dá para criar. Não no Codular, né? Normalmente, como eu mostrei lá, tem umas features como FirebaseDB, que aí você pode utilizar, acessar o Firebase, e aí o banco de dados é do Firebase. Aí tem a comunicação com o Codular. Tem os outros lá, o Cloud e alguma coisa. Tem lá a listinha, né? Dos que são suportados. suportados. Tem o SQL Lite, né? Se você quiser ir mais para a parte de SQL, e dá para fazer também. Não tem problema, não. Dá para você fazer isso aí. Opa! Só para complementar, Diego. Obrigado pela resposta. Não, como você falou mesmo, a gente sabe que para algumas aplicações, como você falou, que no caso é necessário de alta segurança, né? Você trazer para o lado de banco, a segurança tem que ser a máxima possível, né? Eu falei mais no sentido, quando até o menino perguntou aqui no chat, da parte de prototipagem, na verdade, né? A gente sabe que a gente é da engenharia, aí quer automatizar alguma coisa, e está um pouco em alta, né? Essa parte da automação residencial. Então, seria apenas o início, né? Uma prototipagem. E você sabe aí, se isso for para frente, né? Essa ideia, vamos dizer, ah, quero automatizar aqui a minha casa. Um apartamento, enfim, um apartamento pequeno, então, para controlar a parte de luminária e ar-condicionado. Então, fazer uma prototipagem, ver se isso possivelmente der um produto, a gente vai migrar para uma ferramenta que tenha mais... Então, foi nesse sentido. Mas eu entendi o que você falou e... Excelente. Obrigado. Dá para fazer até esse tipo de coisa mesmo, é que você está comentando, né? Você tem... Às vezes você tem, como eu falei no começo da palestra, você não tem o conhecimento técnico de desenvolvimento do aplicativo, mas tem uma ideia muito boa. E aí você faz esse protótipo aí de um aplicativo, de uma plataforma dessa e tenta vender para alguém, né? A ideia é, sei lá, ser incubado no porto digital. Aqui tem o porto digital, que é muito forte essa parte de desenvolvimento mobile. E aí pode ser que funcione e abra aí um espaço muito grande. Mais alguma pergunta? Alguém? Mais alguma pergunta, pessoal? Ô, Diego. Diego, está me ouvindo? Estou ouvindo. Pronto. Veja, eu também, como Marcos, eu não tenho experiência em relação ao APP, mas, por exemplo, numa situação, eu tenho um laboratório e tenho uma fechadura eletrônica, né? E eu quero fazer o controle das pessoas que entram, que saem, o horário. Será que eu posso fazer com o Códulo? Assim, através? Posso? Dá para fazer. Aí dá para você utilizar, porque normalmente essas fechaduras de... Essas fechaduras eletrônicas, normalmente, se for... Eles utilizam aquele NFC, né? Que é NFC Communication. Que é aquela pessoa que encosta lá perto e já reconhece e abre, né? Sim, sim. E aí dá para você integrar com isso aí e colocar... Se você não quiser colocar a senha, pode colocar a senha dele também, não tem problema nenhum, não. E armazenar num banco de dados, né? Isso, isso. E você vai armazenando um Firebase DB, como é um negócio mais tranquilo de fazer, que é só... Talvez hora de saída, hora de entrada, esse tipo de coisa. Isso, é. Exatamente. Quem entrou, quem saiu com uma tagzinha de cada... Porque o NFC provavelmente tem um MAC ID, alguma coisa do tipo. Um identificador último e aí dá para você sair e fazer também. Não tem... Ah, que ótimo. Dá para fazer. Parabéns pela palestra, viu? Muito bom. Muito obrigado. Obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Só para ficar aqui registrado, na segunda-feira nós tivemos uma palestra sobre empreendedorismo na pós-pandemia, né? Como empreender na pós-pandemia. Aí, na quarta, tivemos uma palestra sobre startup. Aí, ontem, tivemos uma palestra sobre gestão de energia. E hoje, sobre desenvolvimento do aplicativo. Dá para a gente unir esses quatro temas e empreender. Dá para a gente utilizar esse aplicativo para fazer um... Dá para fazer um aplicativo de gestão de energia, Diego? Dá. Depende de como vão ser adquiridos os dados, acho, dessa parte de gestão de energia, né? Porque tem algumas maneiras de serem feitas, né? Pelo menos que veio na minha cabeça agora. Você pode, ou de fato, medir a energia, né? Colocar um microcontrolador lá com aqueles alicates de medição de corrente e de tensão e pegar os valores de energia. Ou você pode fazer por uma estimativa, né? Por exemplo, sei lá, ter o fator de demanda, ter o quanto cada eletrodoméstico consome e aí fazer o cálculozinho, né? Então, a estimativa mais ou menos ali do que você vai... que está sendo consumido, né? Dá para fazer das duas formas que dá para fazer, né? Só que em uma, você vai ter que ter um microcontrolador com um sisteminha de medição, aquisição de dados e a outra você vai... É conta. Mas dá para fazer tranquilo qualquer um dos dois. Eu acho que não tem nenhum empecilho, não. Pronto, perfeito. Fica a dica para o pessoal, para os técnicos em eletroeletrônico, futuros técnicos que estão aqui. Dá para montar seu próprio negócio. Queria agradecer a participação do professor Diego pela palestra. Excelente. Parabéns. informar que essa foi a nossa penúltima palestra. Às 19 horas, teremos nossa última palestra, nosso encerramento, que vai ser com o professor Diogo e a professora Camila, com o tema Engenharia de Produção e Programação Aplicada a Máquinas Elétricas. É, mais uma vez, parabéns. E lembrando que o certificado, ele vai estar disponível daqui a 15 dias. Então, daqui a 15 dias, o certificado vai estar disponível no site do Eben. Aí você entra lá e pode baixar seu certificado. E, muito obrigado, Diego. Nada, Nilson. Obrigado aí, pô. Disponibilizar o espaço aí, né? Tenho um carinho muito grande por a Fogaz, né? Que foi o campus, acho que me ensinou a ensinar, né? Digamos assim, quando eu comecei, de fato, minha carreira de docente. e muito obrigado aí para vocês aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.